Se nós pudéssemos, eu queria até levar esse trem, tanto que é bonito. É Fema? Fema, olha. Eles morrem. Ah, filma ele. Estou filmando. O que você vai fazer, bó? Tira mais, não? Tira. Gente, mãe é grande. Bonito demais, hein? Muito tempo. É desse que tem lá na fazenda. Isso é uma coisa gostosa de ver. Mãe, o que vai fazer? Escondido. Você não dá como tirar ela? Bem, assim, já está. Uma hora, um pouco, um pouco ali. Uma hora, um pouco, um pouco, um pouco. E nós fazemos o meu net. De lá do corpo. Não, não chega. Cerrado. E assim, já está. E aí, já está. Um pouco. E aí, já está. E aí, já está. E aí, já está. Deve ter um macho por aí, né? Não, mas foi bom demais. Você já tinha visto? Não? Não, não joga aqui, não. Não, me deu sorte. A máquina estava aí. Agora eu vou contar a palavra assim. Pena que eu fiquei de lado, eu tinha que ter corrido antes. Ficou claro, mas tá bom. Volta, vamos lá.